Chegamos a mais uma quarta-feira e como sabem isso quer dizer que hoje é dia das treias da semana. Mas antes queria perguntar o que achavam de juntar estas treias semanais num único vídeo, transformando este vídeo semanal num vídeo mensal. Digam aí o que é que achavam aqui nos comentários. O vosso feedback vai terminar o destino desta rubrica, pois temos discutido imenso no Sem Bilhete se devemos continuar com esta rubrica ou por fim a ela devido ao fraco feedback neste segmento. Mas deixando isto de parte, pois nos tantos vídeos tem sido imensa a vossa participação, por isso como já é hábito, aqui no canal, um sincero obrigado. Sejam então bem-vindos ao quinto episódio das treias da semana, aqui no Sem Bilhete. Antes de passarmos ao conteúdo principal do vídeo, queria só avisar que este vídeo é apoiado pela Cambada de Críticos, um blog onde vão poder ver diversas críticas de diversos filmes. Para mais informações, os links estão todos na descrição. A primeira estreia desta semana pertence ao filme Passo a Passo e dá-nos a conhecer a história de Ben, um homem que após um grave acidente se torna tretaplex. Já outra estreia que podemos esperar esta semana é o filme Giada. O filme dá-nos a conhecer a história de um casal que se voluntaria para levar um caminhão até à chamada Bacia dos Donuts. Durante este percurso, eles conhecem diversas pessoas, entre eles alguns reportes de guerra que os irão ajudar a compreender o verdadeiro significado da vida. O terceiro filme que vamos aqui falar tem o nome da Agente Vermelha e entrega-nos a história de uma bailarina russa que após a morte do seu pai é recortada pelos serviços secretos para se tornar uma espia. O filme tem um enlinco interessante e um enredo capaz de prender qualquer um ao ecrã. Pessoalmente, eu estou muito curioso para ver como será de facto o filme. Outro filme que poderás ver esta semana tem o nome de Mark Felt, o homem que derrubou a casa branca. E conta-nos a história de Mark Felt, que acreditava cegamente que iria tomar o controle do FBI após a morte do lendário Edgar Hoover. Como é óbvio, nem tudo corre às mil maravilhas, mas se queres saber o que acontece a seguir, terás mesmo que ver o filme. Actos de vingança entregam-nos a história de um advogado que após o assassinato brutal da sua mulher e filha, ele acaba por entrar numa depressão profunda, sentindo-se culpado por tudo o que acontece. Mas isso dura pouco, pois logo após a polícia ter decidido acrivar o Keirn por falta de provas, ele decide então fazer justiça pelas suas próprias mãos. O penúltimo filme desta lista chama-se O Segredo de Mary Bone e faz-nos voltar aos anos 60 e entrega-nos a história de uma mãe que vive junto dos seus quatro filhos numa casa lastimável no meio rural. Contudo, a mãe destes jovens miúdos acaba por falecer, obrigada então às crianças a tomar uma decisão que vai mudar toda a sua vida. Para não serem separados, ele decide enterrar a mãe no jardim e levarem as suas vidas normalmente. Mas a pergunta aqui, será que vai resultar? Terão que ver o filme para descobrir. Para terminar, vamos falar de Ramiro, o alfa barrista que após ter descrito um livro de êxito, entra numa crise de inspiração. Anos passam, mas Ramiro continua igual, cada vez mais afogado nas suas mágoas. No entanto, a situação parece estar a mudar. Descubram o porquê vendo o filme. O filme é português. Por isso, se a história vos interessar, deem uma oportunidade ao filme, pois é sempre importante dar apoio ao que é nacional. O vídeo já chegou ao final e então, o que achaste? Alguma destas treias te chamou a atenção? Se assim diz na zona dos comentários. Não se esqueçam de deixar um forte like e de subscrever o canal para não perderem os próximos vídeos. E não se esqueçam também de passar pelo louco cambada de críticos. O lugar ideal para descobrir se vale ou não a pena e ver aquele filme ao cinema. Tchau! Tchau!